Música Tem 63 anos E dedicou 45 anos da sua vida À Associação dos Bombeiros Voluntários do Cadaval Primeiro como bombeiro Chegando depois a comadante da corporação Atualmente E enquanto não chega à reforma Trabalha na Secretaria da Associação de Bombeiros Parámos para conversar Com José Carlos Caetano Música 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 Eu decidisse ser bombeiro Por influência de Colegas da mesma idade Tinha eu 18 anos E naquele tempo o Cadaval era Completamente, o Cadaval e todo o lado Era completamente diferente Maltentra tinha-se muito a brincar pela rua Portanto Não havia meios de deslocação Isto estamos a falar Em 1965 Portanto Nós Arranjámos as nossas próprias brincadeiras E andávamos por aí E Por influência de um rapaz Que tinha um irmão que era bombeiro E tinha Se vindo inscrever nos bombeiros E Depois tem que ir a instrução aos bombeiros E dizia Então Ah, vou começar agora e tal Porque é que não vais também E eu vim com ele Inscrevi-me E E pronto E foi E isto já lá vão 45 anos E qualquer coisa Já vai a caminho dos 46 anos Música Música Bem, quer dizer Vou falar no dia-a-dia De um bombeiro voluntário Pronto O bombeiro voluntário Como o nome indica É voluntário Tem Obrigações E poucas Regalias Portanto Essencialmente Tem obrigações Quando abraça A carreira de um bombeiro voluntário Ele aceitou Um regulamento Que existe E aceitou Ser voluntário Para socorrer os outros Portanto Mas para isso Tem que passar por um período De formação Hoje Muito mais intensa Que antes Portanto As coisas vão evoluindo Também Noutros tempos Também não havia material Portanto Não era preciso fazer Terminadas formações Que se faz hoje A nível do Do desencarceramento Eu por exemplo Fiz o meu Primeiro curso De socorrismo Salveu já A seguir Ao 25 de Abril Foi a primeira vez Que se fez aqui Um curso de socorrismo Nos bombeiros Porque naquele tempo Também só havia Uma ambulância E seria Para levar algumas Partorientes Ao hospital E pouco mais Que isso Algum acidente Porque ela também Coitada Era um bocado Uma ambulância Muito friquinha Muito rudimentar As coisas vão evoluindo E portanto Hoje Um bombeiro voluntário Tem que ter um período De formação Que Tem que ter um mínimo De 250 horas Mais os cursos De socorrismo Desencarceramento São 50 horas Cada um E Pois prestar provas Se tiver apto Então Aí entra no quadro Como bombeiro Porque ele Quando entra Quando se inscreve Vai ser estagiário Portanto Se tiver 18 anos Vai ser estagiário Portanto O dia a dia Depois É Fazer os piquetes Responder às convocatórias Fazer formação Que é obrigatória E Responder Às solicitações Desde que Esteja por perto Quando a sirene toca Ou quando Há situações de emergência Portanto É aí Que entra Que é o papel Do bombeiro voluntário Falando pela minha experiência As dificuldades são várias Porque assim O equipamento Portanto É um dos problemas É os equipamentos E os equipamentos São caros E A nível das distâncias Oficiais Nem sempre estão disponíveis Para os subsidiar Hoje É muito mais difícil Conseguir um subsídio Para comprar uma viatura Do que Há uns anos atrás As coisas hoje Estão muito complicadas E depois Claro As associações Debatem-se com diversos Com diversos problemas A nível A nível Monetário As coisas que Tudo Portanto O gasóleo sobe Tudo sobe Também sobe Para os bombeiros Para as associações E claro Isso são tudo Dificuldades E também Se vamos debatendo Hoje Já Se nota Um bocadinho Dificuldade Em cativar A juventude Para os bombeiros Como disse há pouco Temos associações Tem muito Para exigir E pouco para dar Portanto pouco para oferecer Os voluntários A nível Não compete As associações Dar as regalias Os voluntários Acho que o Estado É que deveria Ter um pouco mais De atenção Para que as pessoas Se sentissem mais motivadas Para vir com os bombeiros Felizmente Presentemente O palco-mandante Tem um grupo De jovens Que penso Que vai conseguir Talvez arranjar Um bom grupo De bombeiros Para reforçar Porque todos Somos sempre Poucos Poucos Os acidentes Aqui a nível Do Conselho Do Cadaval E ao longo Dos anos Tem Portanto As estatísticas São muito Incertas Pode haver Um ano Tem um pique Grande Depois no outro Está mais calmo Depois de repente Há Mas Constantemente Estão a aparecer Situações novas De vez em quando São-me surpreendidos É os temporais Que aparecem Por exemplo No ano passado Em dezembro De 2009 Aquele temporal Que exigiu Um esforço Muito grande Quer da proteção civil Quer dos próprios Bombeiros E de vez em quando Estão a aparecer Situações novas Mas como eu digo Presentemente Quem está Mais à altura De poder falar sobre isso É o atual comandante Porque ele está A gerir Neste momento A operacionalidade Do corpo bombeiro A mim como cidadão Porque agora já não pode ser Que um bombeiro Preocupa-me Todo o tipo de catástrofe Que possa acontecer E nós Perdão Nós estamos Debaixo do mesmo teto E essas catástrofes Não acontecem Só na casa dos outros Também podem acontecer Na nossa zona E todas elas Preocupam Porque por exemplo Qualquer comandante Bombeiro Seja onde é que for Preocupa-se Se um caminhão Citerna Incendiarem Num lado qualquer Tenho um ocidente Principalmente se for Numa Numa Povevação E eles passam Diariamente Portanto é sempre São riscos Que não podemos dizer assim São grandes riscos Mas são riscos E podem ser complicados Se ocorrerem Sim Sem dúvida nenhuma E aliás Pode-se ver Que deixei Na instituição Um parque de viaturas Que é o que está aí Presentemente ainda Deixei um parque de viaturas Digno Portanto Quer dizer Que se trabalhou E que consegui Trazer a instituição Ao nível Que ela se encontra Agora Ao novo comandante Que compete Manter E aumentar Dentro das possibilidades Porque assim Também Ninguém consegue Comprar viaturas Se não tiver Apoio financeiro Para fazer Porque não somos nós Que as compramos Tem que se arranjar A dinheiro para isso E não é só As viaturas que são precisas Há outros equipamentos Que são precisos E como eu disse Há equipamentos Que vão começar a ser Que têm que ser renovados E claro Mas o comandante Está consciente disso E tal Está para isso É um rapaz novo Cheio de vontade E estou convencido Que vai conseguir Chegar Levar o Corpombeiros A bom porto E com certeza Que é ainda melhor Que aquilo que eu fiz Porque tem todas as condições Penso eu para isso Houve situações A nível Do socorro Que me marcaram Algumas Pela negativa Pela forma brutal Que elas ocorreram E algumas situações Que eu vivi Que nunca pensei Que fosse possível Mas que as vi Das quais Entendo Que não devo falar Porque mexe com pessoas Mas que são Situações chocantes Quase Do terceiro mundo Portanto Isso marca-nos sempre Isso pela negativa A nível local A nível local A nível do socorro A nível de coisas Que se passaram E também É muito feliz Quando sentimos Bastante felizes Quando Há uma situação De perigo Iminente Alguém está em risco E que nós conseguimos Resolver as situações E trazê-las Portanto E conseguir salvar As pessoas É uma situação Que nos deixa sempre Muito Muito satisfeitos Quando nós conseguimos Cumprir a nossa missão É motivo sempre De orgulho Agora de resto Como se fosse uma pessoa Modesta Nunca fiz nada Para que me achassem herói Ou que Sou melhor que os outros Não sou Nunca fui Somos todos iguais Todos temos defeitos Todos temos qualidades E Uma coisa é certa Tudo aquilo que fiz Bem ou mal A nível dos bombeiros Foi sempre Com o espírito De Mender Vive O interesse E a vida desta casa Nunca Pensei mais sempre No interesse Dos bombeiros No meu próprio Interesse Particular Música 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 Legenda Adriana Zanotto